Galera, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Através do chat da Twitch, me indicaram um cara que joga de xoguefe a The Carry. Ô Marquinhos, jogar a The Carry, esse cara é idiota? Pasbem, a análise de hoje vai ser um pouco diferente, porque esse cara faz o xoguefe a The Carry no quase challenge, galera. Esse é o cara da análise da vez, e eu vou precisar muito do feedback de vocês, porque eu sei que as análises geralmente é do Slowello, é da galera do ferro. Mas o que mais me chamou a atenção nesse rapaz, é que ele manda um PDF de como jogar com o xoguefe a The Carry. Irei te mostrar tudo agora. O nome dele é Hasgris, ele tá ali com 835 pontos no Grão Mestre, e ele era Diamond antes de tudo isso. 3 milhões de maestria, jogando apenas com esse boneco. Será que esse cara é louco? Iremos descobrir. Ele realmente ama jogar apenas com esse personagem, 52% de win rate. Fui olhar o histórico dele, galera, ele tá só perdendo. Pô, Marquinhos, você tá vendendo pra gente uma falsa... Um sonho falso pra jogar com esse xogue a The Carry? Calma, cara. Você é ignorante? Não tem como ganhar todas no LoL. E o que eu reparo é que os games que ele perdeu, ele ganhou esse Ace. O que significa o Ace, exatamente? Basicamente, é o cara que perdeu, mas mereceu ganhar. Foi o que mais impactou, foi o que farmou um gold, deu um dano na junção de tudo, ele merecia ganhar a segunda Riot. E iremos descobrir o que ele faz com esse xogue F. Yeck! E, galera, simplesmente toda partida na Champions Select, esse rapaz manda esse PDF que chamou minha curiosidade. Por que eu tô vendo o xogue F pelado? Olha ele de tanguinha, galera. Aí ele passa todo um passo a passo. Clique em apresentação de slide e log em seguida na tela. Vamos ver. Passando o PDF, fala... Oi, né? Eu sou o Rasgris, sou o Mono Show e serei seu ADC provavelmente. E vemos ali vários xogue em outras skins. E mostra aqui... Prometo me esforçar para não trollar sua partida. Literal, show ADC. Aí tem aqui que ele já... Que ele é, né? Realmente o top 1 xogue do mundo. Ou é só do Brasil, pelas regiões que eu tô vendo. A winrate dele nos jogos que ele colocou do PDF. Tá boa. Tá ali, né? 68% de winrate nos últimos 19 jogos. E a posição preferida, de fato, é ADC. Confere na barrinha. Show ADC é forte? Não. Beleza. Ó a sinceridade. Eu gosto é disso aqui. É a sinceridade. Mas brilha em lutas de equipe. E na lane, caso você dê uma leve vantagem para ele. Também é ótimo em dar pick-off. Então andem com ele, que ele fica bem grande e duro. O que ele quis dizer com esse emoji, guys? Aí ele deixou aqui a live dele, que ele faz stream também. E tem as pílulas para você escolher. Show ADC ou show outra lane? Você decide. Ele, a gente vai escolher a pílula vermelha. Aí ele mostra também, né, galera? Olha que legal. Olha esse carro locomovendo aqui durante a apresentação. Ele falou que pegar com show ADC. Pela foto dos bonecos que eu tô vendo. Leona, Morgana, Alistar, Hell. O boneco combina com bastante campeão e que dá muito controle de grupo. Exceto ali a Karma, vai. Porém a Karma, ela tem um domínio de lane absurdo. Então acredito que de fato esses bonecos aqui sinergizam com o boneco. Se é ele que tá falando. E ele falou que o que não pegar é Senna, Sona, Milho e Yumi. E bom, show obrigado pela atenção. Acabou o slide dele. A gente vai conferir tudo agora dentro da partida. É isso mesmo, viu, meninas? Vocês não entenderam errado. Os rapazes aí também. O cara simplesmente é louco pra tá jogando com esse boneco de AD Carry, galera. E você vê até que o suporte dele é o Aegis. E bom, no Rayelo, galera, a bagunça já é um pouco diferente. Já vamos chamar o drone. Olha esse domínio de mato aqui na bot lane que a gente geralmente não vê nos elos mais baixos. Olha como eles andam juntinho pra fazer esse invade. Eles querem fazer esse invade acontecer. Enquanto isso, o Aegis dropa uma ward e já dá esse recalco. Nautilus entra e o Xogar só saiu da base agora nos um minuto de partida, galera. Comprou o anel de Dora, duas potes, boa, boa. Será que foi tudo parte do plano dele de ficar na base aí e ficar de propósito pra não tá tomando esse invade? Porque, às vezes, se o Aegis estivesse aqui com o Xogar, eles dariam esse face check de uma forma errônea e seria pego. Vamos ver. Nível 1, galera, eles devem sofrer bastante aqui porque, basicamente, é dois bonecos de ataque melee. Tanto que já chega o primeiro grab no Kai'Sara, porém já tem o QZ do Rasgri pra poder fazer essa troca ficar mais ok. Devolve todo o dano com o eletrocutar apenas no auto-ataque no Nautilus. E, por incrível que pareça, eles ganharam essa troca. Olha isso, galera. Pro como eletrocutar certinho no auto-ataque, ele deu o Q na hora que ia tomar o grab, mitigando o dano da Ashe. Vamos anotando toda essa senha. Pegou o código? QZ pra poder farmar também nos minions e o Xogar, galera, ele cura de alguma forma que eu não sabia, velho. Isso real existe? É da passiva? Ó, abater um inimigo restaura 18 de vida e um pouco de mana. Essa passiva carnívoro do Xogar é inimigo campeões ou serve pra minions campo da jungle também? Deixe nos comentários, eu tô aprendendo tudo agora, eu nunca vi um show a The Carry. Nível 2 ali, da Ashe e do Nautilus. Eles aceitam, galera. Eu acho que esse aqui é um macete que eu vejo no slowelo que os caras não sabem respeitar. Eles aceitam que o time inimigo vai pegar nível 2 primeiro e eles recuam. Vamos ver se eles vão perder minion dando essa recuada? Olha lá, acaba que nem vai perder minion, galera. Nem a XP, nem o Gold. Então aqui eles estão tranquilos. Acho que esse é o early game do sonho. Aqui os caras saíram pra guardar coisas que a gente geralmente não vê nos elos mais baixos. Eles puxam a wave e foi guardar a trimoita. Então se o Chozen for chegar pra dar um gank, não vai arrumar nada. Beleza? Enquanto isso aqui, vamos ver se esse nível 3 agora eles jogam melhor. Repara que eles passam a andar até um pouquinho mais pra frente. O Aegis passa a ficar folgado. Folgado dessa forma no CBLOL. Ele não ficava. Mas aqui com o Chogar do lado tem toda aquela proteção, toda aquela diferenciação pra aplicar em solo kill. O Chozen imaginava a Ward, galera. Veio pra Lene, esperou o Aegis tirar. Depois que tirou, ele impõe o ritmo. Ele impõe o movimento. Rasgris pode encontrar agora a primeira janela que agora acredito que pode ser um abate. Vamos ver se encontra o Aegis. Aquele não tá pra frente. Tá querendo ser folgado. Chozen que tá paradinho, mas aparentemente vai ter gank no top. Foi pra cima, Berg. Puliu. Vai ter o flash. Alto ataque. Pegou esse first blood. Acabou sendo abatido também um por um no top. Enquanto isso, o Aegis tomou o grab. Toma todo esse dano. Sai daí, Aegis. Dropa aquela visãozinha e o Chozen mais uma vez fica parado. Pela imagem dos drones, a gente vira aqui no Nautilus. Caissara vai tomando todo o dano. Olha o combo. Horroroso. Chozen errou todo o combo. Caissara pode acabar flashando. Não precisa sair andando de um reto mesmo. Mas o Rasgris volta pra wave. E teve W do Aegis. Quase que pega o ki-dunk up. Grabe mais uma vez o Caissara. E esse Chozen... Olha o Bill, vai pra cima. Cara, Ashezinha nesse tipo de combate aqui. Sentiu que faltou ela andar pra frente ali. Dá um flash, hein, mano? Essa Ashe aqui faltou coragem do Bora Bill. Tinha duas spells up. Mas ok. Caissara quer comprar a jogada ainda. Sai daí, meu filho. Ele vem pra cima. Apareceu o Gnar no bote. Do nada. Aziz. Tomou o ataque aqui agora do Aegis. Acabou morrendo pro Pomerang. Alto ataque. Vou explicar o que que aconteceu. E esse Gnar foi gênio. Olha o recal dele, galera. Isso aqui, pra quem nunca viu, é um recal de um challenge. Ele até parou o B. Vou executar esse dive, mas deixa eu explicar o que ele fez. Esse cara morreu, galera, no 1v1 do top. E ele ainda guardou o seu teleporte. Antes dele morrer, a wave tinha sido chovada. Então ele vai ter todo um stack de wave. Tanto que o Berg tá puxando aqui o mais desesperado possível. Porque esse Gnar depois ele pode dar B, TP top. E coleta toda a wave depois de ter coletado essa skill. Mas ele para o B pra dar esse dive no Rasgris. Será que vai dar certo? Iremos descobrir. Vamos ver. Rasgris que já suspeita um pouco dessa movimentação. Ele tá nível 3. Já dá o K-Duck Up no Caissara. Já deu esse K. O Gnar tenta tancar essa torre aqui agora. Ele vai batendo nos milho. Será que farmando milho ele consegue curar um pouquinho o HP? Quezinho lá atrás. Barreira do Morabil. Acabou conseguindo salvá-lo. Enquanto isso o Gnar tá um pouco desesperado. A decisão de dive não foi das melhores. O Chozen chegou, pôr no fogo no Morabil. E foi um péssimo dive. E eu tinha acabado de elogiar a jogada do Gnar, hein, galera. Mas olha lá. Ele pode dar o TP agora. Coleta a wave. Demorou a fazer o dive. Perdeu bastante minion até. E ficaram fudidos. Mas ficaram fudidos porque não tá enfrentando qualquer AD carry, galera. Você acha que é fácil você divar um Shog F? Se fosse qualquer outro boneca ali. Uma X, um Jin, um Akai, você ia morrer. Mas é um Shog F, AD carry. Curioso pra ver aqui, galera. O que que vai ser sua itemização? O seu primeiro item. Já que ele tá de eletrocutar, será que ele faz uma build mais danuda? AP, tanque. Vamos descobrir. Nossa, e esse over deles aqui, hein, guys? Pra poder pegar a barricada. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu chamar o drone de novo aqui. Me situar na análise. Eles sabem que a Ashe já veio da base com item comprado. 25 de farm e ela, 40 o Shogar. Aproveitaram pra pegar a barricada. É porque o Nautilus apareceu no top. Acredito, se quiser, a galera do Raelo, eles veem tudo isso. Porém, galera, eles ainda decidem fazer esse over sabendo que a Ashe tá sem barreira, mas ela tá em flash. Acredito eu que aqui eles só vão perder tempo, não? O Shogar tá pingando nele mesmo, né? Ele tem aquela crítica com ele mesmo. Não sei por que ele fez esse ping. Hakan pingou que ele tem Ignite. Então, talvez essa play pode acontecer. O Nautilus, que é o Kai'Sara, tá começando a vir pra cá. E aí? E aí? Ele se comparandinho. Rasglis. Pode vir o primeiro Qzinho com o segundo Qzinho. Double QNK Up. Todo eletrocutar é procado com Ignite. Auto-Ataque. Mais um. Vai acabar morrendo. Rasglis! Sai daí, feioso! Foi abatido. Péssima calma, galera. Era só da B. Isso aqui é bom pra vocês verem, galera. Que não é só nos elos mais baixos que acontecem essas tranqueiras. Essas decisões aí, horrorosas. Olha a decisão que o Shogaf tomou juntamente com a Aegis, mano. Olha o tamanho da wave que eles perdem aqui agora. E é bom pra gente ver que eles e a gente como você, como eu, como todos nós. Beleza? E itemização do Shogu que eu já tava curioso, galera. Alternador Hextech com Gemardente. Vambora. Parou no quesil. Bora, Bilbo! Nhaque! Comeu, galera. Acertou de longe ali aquele quesil. Também por aí. Olha o recalco preguiçoso dessa Ashe, galera. Conseguiu o Protobelt, galera. A vista não, né? Mas comprou a receita ali aos oito minutos. Aqui, acredito eu, que já é um pouco do Power Spike do boneco dele. O Jeffrey já vem fazendo esse dragão. Então repara que os objetivos no Raelo, eles são de fato mais cogitados, né? Diferente dos elos vizinhos. Mas olha a tramóia, galera. O Aegis desconfia. Tentou roubar no quesil. Não conseguiu. Nível sete aqui agora. O Rasgues ultimente. Cara, vocês veem que os caras também é criminoso, né, galera? Eles é criminoso. É isso que é interessante de ver, velho. Nautilus desce pra querer fazer essa jogada. Ele que já tá nível seis. Eles podem querer comprar. Geralmente gosta de dominar essa moitinha. Já levantou a Ashe lá atrás. Enquanto isso, o Kaisara vai tentar um grab criminoso. Mais uma vez, ele acaba errando. O Ardizinho atrás do Fumodron. Mas ele não para de andar pra frente. Parece até que o Dyr tá aqui, velho. Kaisara vai encontrar uma janela no Aegis, velho. No alto ataque mesmo. Ele acabou tomando esse grab. Vai tomar a Ashe da Toa. E Kaisara! Tá na Disney! Protobelt! Nhaque! Mordido mais uma vez. Levantou ali. Rasgues deixou todo no slow, todo no ignite. Ficou fácil pra poder dar esse abate. É só dar uma baforadinha! Mosele não teve dano ainda. Usou o Kaisinho. Bela do Aegis, galera. E não roubar esse abate. E deixar pro Shog F. Tanto que o Aegis até surpreende. Spama ping no Shogar. E spama até ping de visão. Esse tipo de ping spamando, dependendo do elo, pode ser agressão. Pode ser o cara meio querendo te dar um blame barra rage. Aqui no Rael é um ping de, mano, bem jogado. Caramba, esse Shogar tá me surpreendendo. Esse é ping de elogio. Bom, o Rasgris aqui, galera, que também já começou a ruxar sua máscara assustadora. E tem esse que pode virar cria-fendas. Pode virar Leandre. Acredito eu que ele faz de cria-fendas mesmo. E olha no bot, Kaisara, juntamente com o Dirbelo, W do Aegis, Belo, Q do Rasgris, pra poder sair. Mas acabou tomando esse greve. Kaisara, o Aegis, será que consegue sair? Toma todo o dano, todo o ataque. Levantou com o Protobelt. Porém, não teve o dano suficiente da torre pra ele acabar mordendo. Mas ele ainda tem eletrocutar, Up e Ignite daqui a pouco, galera. Acredito eu, pelo que eu tô vendo do dano do boneco, ele dá IK nessa Ashe se ele acertar tudo, velho. Aegis, mais uma vez o seu Romezinho. Vamos ver o que ele arruma aqui agora. Ele vai querer botar uma Zuart pro seu time lá no top. O Berg não para! Errou esse puxão. Às vezes foi de propósito pra não dar extensão na jogada, porque ele sabia que o Jeffrey tava chegando. Jeffrey que vai tentar dar todo o dano aqui agora, mas sai correndinho. Sai correndinho. Enquanto isso, lá embaixo, brigas, divisões dos suportes. Kaisara limpa com facilidade. Namiru dá todo esse poke. Eles suspeitam do Dir descendo e o pau vai torar, galera. Porém, o Rasgris tá saindo da base ainda. Comprou aqui um pedacinho de um cinza do destino, então eu acredito que pode ser Leandre. Ambos suportes ali se olhando. A doideira vai acontecer agora. Eu vou chamar o Drone. Dragão iniciado, galera. Eles começam esse aronguejo aqui. Rasgris prefira primeiro puxar a Wave. Põe uma Pink pra assim poder entrar no Hill. Chozen! Toma todo o dano. Belo Piu do Aegis com o ultimate. Acabou saindo o ultimate do Udyr. Olha quem chegou. Foi o Rasgris. Bora, Bil. Flacha. Nhaque. Nhaque mesmo no ar. Deu toda essa mordida. E, boy, deu. Errou aqui agora as coisas. O Quark, mas acontece, né? O Nautius que soube sair bem ali. Galera, olha o impacto desse Shogar, hein, mano? Tudo bem que ele já tá 5 barra 1, né, mano? Mas parece que é onde ele chega. Ele acerta esse Qzinho. Garante todo o dano. Deu um flash bocado ali, mas agressivo. E conseguiu esse abate. Ó, ele sabe que, galera, que tem um ward aqui e ali. Porém, ele não perde tempo nela batendo agora, porque ele precisa puxar a wave. Então, anota essa senha. Essa é a prioridade. Puxa a wave e vamos ver se ele vai tirar depois ou se ele só dá B. Acredito que é só dá B. Se ele optou essa escolha, a gente tem que parar pra pensar do porquê, galera. É pra não perder esse seu tempo de recal. Não ficar numa posição ruim. Imagina o Shogar ter que dar 4 ata-ataques numa pink, 3 na outra. Ia dar 7 no total. Isso aí ia atrasar muito ele. Então, ele só pingou o goldzinho da ward. Sabe que tem um ward lá. Ele pode estar tirando depois. Ou deixa até pro suporte, que é o Aegis, tirar. Enquanto isso, galera. Briga no Aralto, que pode estar acontecendo aqui agora. Porém, então, sem o Hasglis, é melhor que vá. Hasglis esse que tá pegando muita vantagem de Minions. Acabou levando a torre do bot ali também. Eles podem estar devolvendo com a torre do mid. Se levar, é o Orph. A Aegis, cuidado, meu filho. É só saber sair aqui agora. Enquanto eles vêm tentando dar essa saída. Chozen! Acabou ventando pro A Aegis tomar um grab de propósito. Tomou todo esse all-in. Acabou o ultimate do Akam. Chegou o Hasglis. Levanta o Udyr. Será que vai ter dano? Ele dá o auto-ataque. Ele procura o eletrocutar. Ele pode tentar bocar. Ele pode tentar morder. Mordeu! Pega! Pega, que é safado! Quase que acerta o Qzinho na Ashe. Se pega, dava pra estender ainda mais uma jogada. Flash! Agressivo do Udyr. Berg! O que você tá fazendo, meu filho? Tá errando tudo. Flash! Foi pra cima. Chegou na hora certa. Flash do Elgore. Também vai acabar conseguindo matar. Será que tem um dano? Berg deu a ultimate completinha. Acabou pulando a Tristana. Saiu com facilidade. Guys! O jogo tá esquisitando, mano. Apenas 500 de gold de vantagem aí pro time do Hasglis. Conseguiu fechar a sua Liandre. Ele compra outra máscara assustadora, galera. Então, pelo que eu tô vendo, a build dele vai ser cinturão, Liandre e agora cria fendas, mano. Repara que são itens APs, mas todos esses itens dão muita vida. 400 do cinturão. 300 da Liandre dá 700, mais 300 ali do cria fendas. Vai dar mil de vida já adicional pra ele. Ele não fecha essa bota cedo. Gostaria de saber o porquê, né? E já comprou duas pink pra poder ajudar o time a controlar essa visão. E ainda lançou a lente vermelha pra poder limpar tudo. Gostei da ousadia dele, hein, mano? O cara ainda controla a visão, velho. Mais uma vez aquele controle de visão acontecendo. A Aegis tenta pegar o Kai'Sara. Consegue forçar esse flash. Belo poke ali do Brent pra dar um daninho no time inimigo. E continua aquele domínio de visão que vai ter treta nesse terceiro dragão agora. Chegou Namiru. Todo dano pra cima do Krak. Acabou tomando esse poke intensivo. Acabou tomando o deer também. O grab do Berg. O teammate ali com o combo do Rakan do Aes. Acabou levantando dois. O Rasgris. Mas Aes tá batendo o Tafri. Será que ele consegue comer? Vai ter nhaki. Acabou comendo um. Frachou pra sair vivo. Namiru que vai saindo. Toma todo o místio. Olha o Borabil que foi pra cima. Mais um. Mais um. Será que pega? Vamos ver. Pega! Disparo do Spursus. A Aes chega com o W e o Ezio. Ultimate do Kork completando. Belo abate. Bela teamfight pro time do Rasgris, galera. Morreu apenas o Berg's e quatro do outro time. Garantiu mais uma wave Rasgris. Dragão aqui agora pro Tioz em fazer com facilidade. Aqui o jogo tá meio caminho andado. Meio caminho andado. Ele gosta de dar essas recuadas e ficar paradinho, hein, galera? Será que é pra trocar as músicas da playlist? Será que é pra descansar? É pra dar uma levantada? Aí eu já não sei. A Aegis mais uma vez com o Kaiçara. Fazendo esse controle de visão. O pau vai torar agora, galera. Porque teve a Arauto no mid. Ambos já se encontram. Cuidado, a Aegis, meu filho. Vai tomar perna CC. Tenta sair. Não conseguiu. Teve que sair ainda com o Flash. O Tioz e porém muito dano do Brady aqui agora, galera. Procou a passiva em vários jogadores. Enquanto isso, o Kork matou a Tristana lá embaixo. Chega o Rasgris. Pem! Do Arauto na torre. Olha o Borabil. O HPzinho dele ali atrás. Mas acabou não sendo... Foi eliminado pela passiva do Brady junto com a Leandre. E chega o Berg. Acabou dando esse greve. Mais uma Nhaque aqui pro Rasgris. Que já tem nove stacks, galera. Já tem 1080 de vida adicional. Só com a passiva do Nhaque. Nhaque. Né? Easy T2 aqui agora. O jogo vai ficar um pouco mais tranquilo. O Kork ainda tinha conseguido ganhar na side lá. Solana a Tristana. Então tá bem tranquilo aqui pro time do nosso humano Rasgris, mano. Rasgris esse que fica aqui agora no mid, hein, mano. Quanto de gols que ele tem? 1.300. Deve estar esperando então pra fechar o Cria Fendas dele aqui. E aí ele vai ter todo aquele poderio, viu, mano? E eu tô curioso pra ver o dano dele até o final dessa partida, velho. Vamos dar uma acelerada aqui porque vai segurar legal. Agora é a hora que o galera do Rayano vai respeitar as waves. Acho que é até por isso que o Rasgris fica muito atrás assim. Pra não dar essa brecha pro inimigo, galera. Não aparecendo uma visão. Ele vai só responder no wave. Responde wave, boa. Quanto de AP? Deixa eu ver se dá pra ver. 247 AP. Não é muito, hein, mano. Mas acaba que vai dando muito dano ao boneco. E olha no bot. C.R.A. Chozen. Acaba encontrando o Namiru. Vai pra cima no dash agressivo. Mas o time inimigo pode querer fazer battle, galera. Todo mundo no bot. Rasgris. O Aegis também. Muitos pings lá no baron que já é iniciado. Vão perder esse baron aqui por vacilo, galera. Nesses 20 minutos você não pode moscade e pôr todo o seu time na parte de baixo. A Tristana ainda dá B. Consegue dar um TP. Vai ter esse rush de baron. Porém chega o Berg. Ele desconfia. Será que vai ter a luta? Berg. Cuidado, meu filho. Ele vem pôr na cara. O Udi conseguiu acabando esse smite. E foi feito e saíram com facilidade, galera. No Raelo você vai ser punido. A gente tá acostumado de ver no ferro aí o baron sendo feito aos 35 minutos, 40 minutos. Já aqui é um pouco diferente. Olha o recalho. O Hagrid conseguiu cancelar um. Cancelou outro com seu protomelte. Dá todo dano. Sainz. Caissara que acaba sendo abatido. Bela cancelada do Aegis. A Tristana. Inhack mais uma vez dele. Com 12 stack. Já tem 1.440 de vida adicional. Guys, eu achava que a vida adicional do passiva do Shogar era de 80 em 80. Mas aparentemente ele é exponencial, mano. Ele vai sempre se multiplicando de alguma forma que eu não sei. Você sabe como que multiplica aí essa vida da ultimate do Shogar? Deixa nos comentários, por favor. Dragãozinho da montanha aqui já iniciado pelo time do Jeffrey. Vamos ver se pega. Ele pode comer o dragão. Não conseguiu chegar a tempo. Errou o Grab mais uma vez aqui. O Berg. Namiru, meu filho, tem que saber responder essa site. Olha a tramóia deles. A ultimate do Aegis. Será que vai conseguir ter um Rage? Tenta ajudar o Chozen. Levanta a Caissara. Acaba tentando pegar o Jiru ali. Não conseguiu eliminar do Caissara mais uma vez. Acabou ficando em maus bocados. Enquanto isso, o Namiru já consegue fazer essa defesa. Galera, o Shogar de Eletrocutar. Buildando a P. Ele já tem 4.700 de vida, velho. Será que no late game esse boneco vai chegar a 6, 7, 8 mil de vida? Isso é muito roubado, não, mano? Será que eu vou ter que testar esse Shogar aí, mano? A P? Enquanto isso, olha o Aegis. Deu todo o W. Acabou pegando no Caissara. Será que o Berg consegue? Ultimate do Aegis. Qzinho do Shogar pra poder estar dando esse dano. Será que ele tem a comida? Não. Mas conseguiu matar a sua Leandre. E vai poder levar esse doido com facilidade. Tenta mais um Qzinho, porém não consegue. Olha o Chozen. Cuidado, meu filho. Tá aprontando. Vai dar bom, vai dar ruim. Tenta encontrar uma janela. Não encaixou esse stun. Enquanto isso, o Golem faz o seu papel na side, galera. Vai cair essa T2, mas ele pode, quiçá, perder o jogo. Acabou levando a Torre do Mid aqui agora. A Tristana não voltou ainda. Já foi um inibidor da Rota do Meio. Inibidor aqui da Torre do Bot também é eliminado. E eles não param. A Tristana decide dar esse recalho agora. Pode ser a última luta do jogo. Vou até abrir a visão extensiva. Presta atenção nas skills. Olha o W ali do Braid. Olha o Aedes. Cuidado, meu filho. Pra poder nos acabar sendo pego. Ultimate da Ashe. Berg acaba atacando. Qzinho do Rasgis. Não acertou esse greve ali agora atrás. Mas pegou agora o Berg. Deu toda a cura. Levantou. Belas olhas do Chozen. Bocada do Rasgis. Pra deixar o Gnar fudido. Todo dano do Cork. Desenhou desse greve de lá. De lado. Olha o Bang. Belo Qzinho. E três jogadores. Põe eles pra correr com o Rabiu entre as pernas. Já tem a Wave. Pode ser GG, galera. Olha o final da build aqui. De fato é Protobelt. Leandre. Cria fendas na mão desse Chogar, galera. Terminou a partida aqui com quanto? Quase 5 mil de vida. Vai ser um Easy GG. E esse foi o analisado da vez, galera. Peço por favor aí o seu feedback genuinamente. Se é ok essa análise de piques exóticas, a galera faz no Raelo. Esse era o Rasgis jogando de Chogeff. Três milhões de maestria. Se você gostou, deixa o seu like e um comentário. E até a próxima. E lembre-se, deixa de ser ignorante. E lembre-se, deixa de ser ignorante.